Opa galera, eu sou o Câncer e a gente tá aqui no ouvido pra vocês dessa vez no vídeo aqui de Minecraft Addon E galera, nesse vídeo aqui de Minecraft Addon a gente vai fazer pra vocês uma área de Attack on Titan Galera, uma área de jovem titãs aqui pra vocês, que essa addon aqui tá maravilhosa Se eu não me engano o criador dela chama Davion Mano, eu só achei o link pra baixar ela, então Criador, se você tá aí mano, comenta o seu canal aí velho, comenta o nome dele Que aí eu vou deixar fixado e todo mundo vai saber qual é o seu canal, tá ligado? Então por favor comenta aí se você tiver aí Seguinte galera, essa addon aqui é do anime Attack on Titan Se você quiser chamar de Sengeki no Kyojin Esse anime aqui se consiste basicamente em uma civilização que mora entre uma muralha e fora dessas muralhas existem tãs E o protagonista é o Eren É, Eren, desculpa, eu não sei muito sobre Attack on Titan, só vi a primeira temporada E nem vi tudo, vi só, eu acho que até o sétimo ou sexto episódio E mais, vai lançar dublado e eu vou ver dubladão E se vocês quiserem, eu trago uma série quando ele lançar dublado Uma série machina, então ó, seguinte, vamos lá Começando já, eu quero começar por esses ovos aqui Que são umas coisas legais pra mim Porque, invocando aqui o primeiro, esse aqui é o primeiro titã da addon, mano Então, ó, ele é grande, tá ligado? Toda essa addon aqui, galera, ela não usa textura do próprio Minecraft Tipo, os Elytra, tá tudo, são todos itens diferentes Então, você não vai ter problema em criar os itens normais do Minecraft Ó, aí também tem isso aqui, que é o outro titã E tem o titã 3, que é o simplesão Agora eu excluo tudo isso aqui, que eu não vou mais usar Então, mas já vai deixando o like, inscrevendo no canal, mano Que a gente tem vídeo todo dia aqui, às 3 horas, hein Eu decidi o horário, até que esse tempo que eu não postei vídeo Foi decidindo coisas do canal Então, mano, todo dia, 3 horas, vai ter vídeo E talvez, todo sábado ou sexta, vai ter uma live aqui no canal De comemoração, tá ligado? Pra comemorar o canal, tá ligado? Só isso Então, ó, agora vamos voltar pra addon Mano, começando aqui, a gente tem esses dois itens aqui Que um é o cabo de locomoção E um é equipamento manobra 3D Mano, clicar a botão... Aqui, ó, se eu não me engano, tem que... Deixa eu ver aqui, calma Deixa eu ver É o seguro... Segure para usar Como que usa? Se eu não me engano, eu tá... Tá, eu vou ter que dar barra function, mano É, eu vou dar barra function, ó Aqui... Equipe 3D, isso, foi Vou dar barra function mesmo, porque é o jeito Aqui, ó... E fica muito maneiro no personagem Olha isso, fica como se eu fosse... Como se eu tivesse Shingeiki mesmo usando aquele item, mano Então, ó... Se você apertar o botão direito com isso aqui Você meio que dá uma voadinha E com isso você consegue Meio que usar como se fosse Um... Como é que é o nome? Um matador de titã, né? Eu não lembro o nome Eu acho que é caçador de titãs Mano, me fala como é que é o nome Que eu realmente não lembro nada de Shingeiki, mano Eu vou rever quando eu tiver dublada E aí eu vou saber mais Tá Aí você usa isso aqui pra locomover Lembrando, se você mirar pra baixo Ele vai pra cima E se você mirar pra cima Ele vai pra cima Ele não precisa acertar literalmente em algum lugar Pra funcionar Só precisa estar em cima de você, ó Deixa eu ver Na verdade eu acho que precisa acertar em algum lugar É, precisa acertar em algum lugar Então já é da hora Isso aqui, tipo Se você não acertar nada Você vai acabar morrendo Então você não pode ir muito alto Senão o negócio não chega Da hora, da hora Então você vai ter que sempre Tomar cuidado com isso Pra, mano, não morrer, né, velho Eu vou dar um time setzão aqui Que, né Time setizada Foi, mano Da hora, deu o time set E agora é o seguinte, mano A gente vai fazer o seguinte agora Agora a gente vai tirar isso daqui E, mano Tem isso daqui Então todos os modos titãs Primeiro eu vou usar o titã de ataque, né Deixa eu ver Tá, não tá funcionando Então eu vou dropar tudo isso aqui Mas olha que da hora As cabecinhas de cada titã, ó Esse aqui é o titã de ataque Se eu não me engano é o Eren Esse aqui é o titã Esse é o titã encoroçado Deixa eu ver É, titã encoroçado E esse aqui é o titã colossal Mano, muito da hora Como, tipo, cada coisa Nesse, nessa addon Tipo, bem estilizada, tá ligado Bem o estilo do criador Então, mano Davi, parabéns aí pela luta Ficou muito boa, ela, mano Agora, aqui, ó Vou dar uma function Aí, vou barra a function Então, deixa eu ver Modo o titã de ataque Pera, deixa eu tirar o titã É, já deu pra ver, né Mas, não, não posso tirar Eu tirei esse aqui ali Ok, modo o titã de ataque E, 3, 2, 1 E, pá Esse daqui é o modo o titã de ataque Mano, a gente ganha o quê? Velocidade 4 Se eu não me engano É, 4, né Força Mano É, geração 3 Existência 3, mano Muita coisa A gente ganha, tipo, muita coisa mesmo, velho Não é pouco não Deixa eu ver Quantos a gente mata um titã É, demo Eita Soro Medula de titã Deve usar Ah, é verdade Adam Todo é craftável, galera Todo, 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 todo É craftável Então, isso aqui deve usar Pra fazer alguma coisa de titã Daorão Isso é muito daora Então, mano Já dá pra ver que Adam é boa Quando ele é totalmente Craftável Tudo Galera, se vocês quiserem Eu posso fazer uma série Da Adam, mano Da Adam mesmo Que eu acho que seria Muito daora Uma série dessa Adam Aqui, velho O que vocês acham, hein? O que vocês acham, mano? Eu Eu não sei Eu não sei Eu vou ver certinho ainda Vou ver se Compensa trazer a série da Adam Então, mano Vê aí, velho Vê aí O que você acharia De trazer uma série Dessa Adam Mas, ela teria pouca coisa Então, a série Duraria pouco Duraria pouco Mas, se vocês quiserem A gente traz ela aqui Pra ver, mano Mas, lembrando Ela duraria pouco Ela não duraria muito Porque a Adam Não tem tanta coisa Pra durar uma série Só se o criador Que é o Davi Atualizar a Adam Ou eu achar outro A Adam Shingeki, mano Ele vai atar com o Taita, né? Então, comenta aí, galera Se vocês querem Ó, agora Vamos tirar esse modo aqui Que é o modo de titã de ataque Tá muito maneiro Mistura o meu cabelo Aqui, só que Eu não ligo não Ficou muito daora ainda Do meu jeito Tirar ele aqui E vamos pro Vamos lá Modo de titã Vamos lá Titã Colossal Pera aí Qual que é? Eu acho que o encol É o mais baixinho É Mano Esse daqui É o modo de titã Encolossado É Pera aí Aí foi Mano Esse daqui É o modo de titã Encolossado Muito daora, mano Olha isso Deixa eu ver A gente ganha Força 5 Ocidade 4 Regeneração 3 Existência 4 Mano Pelo amor de Deus Deixa eu ver A gente matava o outro Em cerca de 10, 15 hits 9 a 9 hits Esse aqui a gente deve matar em Mano 5 5 a 7 hits 5 a 7 hits Dá pra matar um titãzinho desse Então Daora Daora que a gente mata muito fácil O titã Isso quer dizer Que mano Dá pra você ver Que essa addon aqui É muito daora E lembrando Que todos esses Intensados São craftáveis Mano São craftáveis Então velho Cara Por favor Deixa o like Deixa o like Deixa o like Comenta aí E vai passar no meu Instagram Pelo amor de Deus Agora vamos tirar aqui O modo de Tão encoroçado Que ficou muito daora Na moral O criador da ANO Tá de parabéns aí Ficou muito maneiro Esse modo Ah falando isso A gente não testou Se com o A gente ganha efeito A gente ganha velocidade Salta turbinada Que é E a gente ganha também Levitação Quando a gente Ouça isso Mas não A gente não ganha força Então matar esses caras Aqui vai ser mais difícil Então certamente A gente precisaria de alguma espada Pra matar os titãs Enquanto eles estivessem Tipo por aqui Tá ligado Por aqui E nem com espada De netherite Eu tô matando Eu tô matando mais rápido Que o modo titã Mano Pra você ver Não Pra você ver Que essa addon aqui Mano Ela tá de parabéns Por ter algo assim Por ter algo assim Ó Esse titã é pequenininho Ele não é tão grande não É Não é tão grande não E aí galera A gente não é tão grande Então Daora Daora A gente não é tão grande Que Isso é legal Que varia Os tamanhos titãs Que nem no próprio anime No próprio anime Os tamanhos titãs Não são todos iguais São todos variados Mano Todos variados Como sempre Muito daora Isso Ó Agora vamos dropar aqui E mano Vem aqui Pegar o modo titã Colossal Mano Antes de eu pegar esse modo Deixa o like Se inscreve no canal E vambora Mano Caiu um raio na gente Cara Deixa eu ver os efeitos A gente ganha lentidão Cara Ele parece ser mais fraco Que o titã encoroçado Eu não sei se ele é mais fraco Comenta aí pra mim galera Se ele é mais fraco Ou mais forte Que o titã encoroçado Mas Muito daora Porque Se não me engano Ele é muito maior Que todos os titãs Ele é tipo Um dos maiores titãs Que tem Não o maior Tô falando que é um dos maiores Tá galera Pelo amor de Deus O pessoal aí de Shingeki Que viu tudo mano E viu o mangá Não dá spoiler pro pessoal Mas também Não vê esse chato Eu não vi tudo Eu vou Vou voltar a ver Quando estiver dublado E que vai dublar E aí sim Eu vou falar pra vocês Mas como é que é Tá galera O que eu achei E eu vou trazer um novo vídeo Já tá com o titã aqui Agora Vamos dar F5 Em 3 2 1 E Mano Tá pico Só dá pra ver minha perna Vamos ver de cima Mano Mano Não Pera aí Aqui ó Achei que dá pra ver melhor Mano Que Titã Enorme Velho Cara Não dá pra ver nada Mano Cara Não não Na moral Na Moral Que Titã Enorme Velho Não não Porque olha isso Ele não é pouco grande não Ele é enorme 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 Cara Que Não Muito da hora Muito da hora mesmo Mano Muito da hora mesmo Ó Pô A gente mata com um pouco Pera Se a gente segurar uma espada Fica Pra que nem dá pra ver Fica ali ó Fica ali ó Que da hora Cara Ele é tão grande Que nem dá pra ver direito Mano Cara Não Na moral Dá o like aí E comenta Porque Velho Que Adam Maneira Adam Muito bem feita Muito bem feita Mesmo Mano Parabéns pro criador da Adam Espero que você tenha assistido esse vídeo E comente seu canal pra me deixar no comentário fixado O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado galera E mano Até o próximo vídeo Falou E lembrando Vídeo todo dia Às 3 horas da tarde Mano Falou Tchau Tchau